É os números da contagem do tempo. Filho, segura, filho. Direito. Quantos dias você é de nove? É os números dos minutos que a gente está na esteira. É tipo uma esteira cósmica? É. Oi, gente. Tudo bem, meus amores? E aí, como é que vocês estão? Estou aqui na academia hoje, fazendo esteira. E o Bruno S. também, está aqui do meu lado. Depois eu vou mostrar para vocês. Bom, gente. Ontem não deu para me colocar o vídeo sobre a dieta da proteína. Porque eu cheguei muito tarde do banho. Fiquei um banho ontem na estrada. Então, eu cheguei muito tarde, muito cansada. E acabei tendo que fazer janta ainda e tudo. Porque não tinha nada aberto, né, gente? Tudo fechado ontem. Então, eu estava muito cansada, né? Aí, tudo aconteceu. Não deu para mim, gente. O meu está aqui do lado, na esquerda. Eu estou com medo de ele ficar aí. Enzo, para com isso, meu filho. Para com isso. Aí, gente. Deixa eu falar um negócio para vocês. A dieta da proteína acabou, tá certo? Eu fiz 14 dias completos, tá? Fui 7 quilos, tá bom? Então, 14 dias da dieta foi 7 quilos. Eu ia fazer 15 dias da dieta. Só que eu não, dia, dia, nos 15 dias eu não comi nada. Eu só comei um café da manhã só. Então, o dia todo dia eu fiquei sem comer nada. Eu comei de noite. Então, eu não vou contar esse como 15 dias, entendeu? Vou contar só como 14 dias mesmo. A perda de peso foi 7 quilos, tá? A dieta é 5, promete. Falou que era 7 quilos, né? Então, foi 7 quilos mesmo, tá? E... Acontece. É... Finalizado a dieta, foi 7 quilos, tá? Hoje eu comecei o cardio. Ei, eu não vou fazer musculação, não, tá? Não vou fazer musculação, não. Quando tu for embora, tu me chama, tá? Vou ficar lá no card hoje. Fala pro menino lá. Então, gente, hoje eu comecei o card, né? Segunda-feira eu tinha parado o card. Eu já tava fazendo só musculação. Então, hoje eu comecei a fazer o card. Eu sei que a gente precisa, sim, fazer o card. É uma necessidade da gente fazer o card, né, gente? Eu vou estar aqui, eu não vou parar. Então, o que acontece? Hoje eu comecei o nosso card, tá certo? E a nossa dieta foi 7 quilos, tá? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, falando tudo que eu comi na minha dieta, até os 14... Enzo, cuidado, meu amor. Até os 14 dias, tá certo? Vou falar tudo pra vocês o que foi que eu comi realmente, tá certo? Porque eu comi muita coisa que tá no cardápio da dieta da proteína. Então, eu muntei a minha dieta, certo? Muntei a minha dieta. Foi assim que eu fiz a dieta da proteína. E hoje, gente, eu comi pela manhã um mingau de aveia, mas também não deu certo tomar pra vocês, porque eu acabei tomando esse mingau de aveia na casa de uma amiga e lá não tinha internet e eu tava sem dados também, né? Então, o que acontece? Graças a Deus, 7 quilos, tá? 7 quilos aí na nossa dieta da proteína. Faz mesmo o que promete. Pode ter certeza. Você munte seu cardápio no que você pode fazer. 4 refeição ou 5 refeição. Depois eu vou fazer um vídeo. O que eu comi realmente na minha dieta da proteína. Vou falar tudo direitinho, porque eu tenho tudo notado no meu caderno. Desde o primeiro dia ao 14 dias, eu tenho tudo notado. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho. Tá bom? Beijo pra vocês, meus amores. Se inscreve no canal, curta e compartilha, tá? Vou terminar aqui o meu exercício, que hoje vai ser só carne, só carne, só carne. Tá bom? Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!